Olá, muito bom dia, tamo junto, tamo chegando a partir de agora com o seu, com o meu, com o nosso Primeira Hora. Bom dia, bom dia pra você, foi meu galinho pra cantar a introdução. Foi também o meu reloginho aqui, que horas são em Paranavaí? 7 horas e 30 minutos. Bom dia pra você, dona de casa, bom dia pra você que tá trabalhando, bom dia pra você que tá indo trabalhar, você que tá saindo do trabalho agora também, tá acompanhando o nosso Primeira Hora. Tamo junto, a partir de agora eu, Rodrigo Lucas, peço licença pra entrar na sua casa e, claro, deixar você muito bem informado. A partir de agora, prestação de serviço, informação e, claro, passada, transmitida até você daquele jeitinho que a gente sabe fazer, né? Um jeitinho diferente, mas com muita responsabilidade, passando a informação como ela tem que ser passada pra você de Paranavaí, pra você de toda a região. Põe pra mim meu WhatsApp aqui, produção, pra você participar, mandar sua sugestão, mandar sua pauta. Manda aí pra mim no 998447735. Eu quero que você participe comigo, eu quero que você ajude a fazer este programa, tá bom? Tá com problema aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade? Manda pra gente aí no 998447735 que eu vou até você e a gente vai tentar aí resolver o seu problema, tá bom? Tamo junto! Hoje é segunda-feira, começou mais uma semana. Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de muita paz, uma semana de muita saúde. E claro, né? Uma semana de muito trabalho pra você que tá aí do outro lado da telinha, pra você que tá aí do outro lado do seu computador, me acompanhando aqui no Primeira Hora, tá bom? Vamos começar o programa? E olha, a gente já começa o programa de hoje trazendo pra você um carro. Foi encontrado na madrugada da última sexta-feira totalmente incendiado. Me dá imagens pra mim? É esse veículo que você vai vendo aí na imagem. Ele foi encontrado na PR158, quilômetro 88. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com cigarros e possivelmente pode ter sido utilizado pra fazer contrabando dessas mercadorias aí. O veículo ficou totalmente destruído pelas chamas, como você pode ver. O Corpo de Bombeiros realizou o combate ao incêndio e na sequência acionou a Polícia Rodoviária Estadual pra assumir a ocorrência. Você vai vendo aí na imagem, o carro ficou totalmente destruído, né? E possivelmente, como eu disse aqui na informação, possivelmente de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esse veículo aí pode ter sido utilizado pra realizar contrabando dessa mercadoria. Mercadoria inflamável, né? Possivelmente pode ter acontecido algo ali que levou o carro a pegar fogo, né? Mas dá a imagem pra mim de novo do carro aí, ó. Você vai vendo imagens do carro totalmente destruído. Bom, se é carro de contrabando, agora já não é mais porque o carro ficou totalmente destruído, já não dá pra utilizar pra mais nada esse veículo aí. Vamos seguindo. E olha, câmeras de segurança flagraram um acidente impressionante na tarde da última sexta-feira aqui em Paranavaí. Põe pra mim as imagens da câmera de segurança. Olha aí, você vai vendo o senhor atravessando e de repente vem o carro e... Meu Deus do céu! O carro joga o senhor longe! E pra piorar a situação, o rapaz foge sem prestar socorro. Esse acidente aí aconteceu ali na Avenida Eitor de Alencar Furtado. O homem estava atravessando ali e de acordo com informações, ali há uma faixa de pedestre. Então o homem estava atravessando na faixa de pedestre quando essa saveiro aí, ela acabou avançando ali, indo pra cima do senhor ali, perdendo o controle. Você vai vendo, ela vai subindo meio fio aí e acabou jogando o senhor longe. Graças a Deus, esse senhor ele foi atendido por uma equipe do SAMU, né? Só teve uma leve escoriação no corpo, mas é impressionante, né gente? Aliás, ali neste ponto, porque a nossa equipe foi lá e tá mostrando pra você agora nessas imagens aí, ali é um ponto que precisa se fazer alguma coisa, né? O senhor, você vê, o senhor tá passando na faixa, a faixa de pedestre, como você vai vendo aí, não aparece. Quer dizer, não tem faixa de pedestre ali no caso, né? É uma faixa de pedestre que não aparece, você não sabe por onde você vai atravessar. E outra coisa, você tem que tomar cuidado com onde você vai atravessar e com o carro que vem em alta velocidade. Olha aí, você vai vendo a imagem, não tem faixa de pedestre riscada ali na rua. Aí o cidadão foi lá, tentou atravessar e foi atropelado, né? Agora eu pergunto pra você, se esse cidadão aí tivesse que gastar com remédio, se esse cidadão tivesse que gastar aí com o hospital, quem que ia pagar, hein, produção? Quem que ia pagar, quem que ia arcar com os gastos deste cidadão aí? Põe pra mim a imagem de novo do impressionante do atropelamento. Olha aí, ó, ele ainda tentou correr, tentou sair do motorista e acabou sendo atropelado. Agora, eu quero fazer aqui um apelo a você, motorista. Você, motorista, que acabou atropelando esse senhor de 51 anos ali, né? Que feio, né? Feio pra você, porque se pelo menos você tivesse parado pra prestar o socorro, você tá errado, mas ainda tinha amenizado um pouco a situação. Mas não parou, atropelou, deixou o senhor caído lá e vazou, né? A polícia já está de posse dessas imagens de segurança e agora tenta identificar quem seria o autor desse atropelamento, desse covarde que atropelou esse senhor de 51 anos. Você vê, ele nem parou pra prestar o socorro pro senhor. Que coisa! Agora, eu chamo a atenção da prefeitura também, né? Eu chamo a atenção aqui da prefeitura porque naquele local ali é impossível você saber onde está a faixa de pedestre. Põe pra minhas imagens. Tá aí, ó, faixa de pedestre totalmente apagada. Você não sabe onde você tem que atravessar ali. E é como eu disse, né? Você não sabe se você toma cuidado pra atravessar na faixa de pedestre ou se você toma cuidado com o carro que vem em alta velocidade. E ali, nesse trevo, os motoristas andam em alta velocidade. Não adianta. Algo tem que ser feito, ou pelo menos pintado essa faixa de pedestre pra que o motorista respeite um pouquinho mais. E você, motorista, que tá me assistindo nesse momento, tem que respeitar o pedestre. Tem que parar. Se o pedestre pisou o pé na faixa, tem que parar. E eu quero também falar aqui pra você, pedestre, você que anda pelas vias de Paranavaí, tem que tomar cuidado. Tem que atravessar na faixa, às vezes, a faixa tá ali do lado, né? A faixa tá do lado. E aí o pedestre resolve passar. Eu já vi isso acontecer muito aqui no centro de Paranavaí. A faixa de pedestre ali em frente à ótica, né? No centro de Paranavaí. E o pedestre atravessando na frente ali, né? Passando na rua, né? Como se nada tivesse acontecido. E o carro vem em alta velocidade e ainda tem que parar pro cidadão passar, né? Precisa-se haver uma conscientização no trânsito aqui de Paranavaí. Eu digo, a cidade de Paranavaí tá crescendo. Automaticamente, o trânsito também tem se tornado perigoso. Porque os veículos também estão crescendo. O número de veículos, o número de automóveis, o número de motos aqui em Paranavaí tem crescido. É preciso tomar uma providência. Ou então, né, Prefeitura, falar aqui com os responsáveis pela Prefeitura, pra pelo menos pintar as faixas de pedestre, pros pedestres saberem onde tem que atravessar. Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Você vê aí, põe pra mim a imagem de novo do acidente. Tá aí, ó, um acidente. Graças a Deus, graças a Deus, o Senhor, ele foi atendido, ele foi socorrido, foi encaminhado até a UPA e passa bem. Agora eu pergunto pra você, se esse cidadão tivesse ficado paraplégico, ou se esse cidadão tivesse tido um ferimento maior, quem que ia arcar com os prejuízos desse Senhor? É complicado, né? É complicada a situação. Vamos seguindo com muita informação pra você aqui no Primeira Hora, girando, começando essa segunda-feira, deixando o senhor, a senhora bem informado, bem informada. Olha, os universitários ali da UNESPAR tiveram um susto na última sexta-feira. Põe pra mim a imagem desse senhor que acabou invadindo a sala de aula ali, causando pânico nos professores e também nos alunos. Põe pra mim a imagem. Tá aí, ó, você vai vendo, os acadêmicos da Universidade Estadual do Paraná ficaram assustados. Na verdade, foi na quinta-feira, ao serem surpreendidos por um homem vestido de palhaço, ele acabou entrando em algumas salas e proferiu alguns discursos desconexos. De acordo com a direção do campus da universidade, o indivíduo identificou-se como doutor da Universidade de São Paulo, a USP, mas a linguagem que ele utilizava ali, o comportamento, levantou algumas suspeitas e acabou assustando os alunos e os professores ali na universidade. O homem chegou a entrar na sala, não pediu autorização, nem comunicou à instituição que ele estaria visitando o local. Ele, de acordo com a instituição, conseguiu entrar em duas salas de aula, mas já na segunda, a professora que estava lá acionou a divisão de ensino e o fez sair do campus. A equipe de monitoramento acompanhou até a sala sem qualquer consequência, graças a Deus, sem qualquer consequência mais grave, né? Ainda segundo a direção, na hora do fato, a polícia não foi acionada, mas o caso foi comunicado na manhã de sexta-feira à polícia militar. Agora, o que chama atenção, volta pra mim aqui, o que chama atenção é o seguinte, a falta de segurança que tem ali na UNESPAR. Você vê aí, qualquer um, qualquer um, né? Pode entrar lá, se passando por outra pessoa, se passando por um doutor, se passando por um professor, e graças a Deus que nesse caso, foi só esse rapaz aí que entrou lá, ele que realiza esses trabalhos, inclusive nossa equipe entrou em contato com ele, ele disse que ele tinha avisado os professores de que ele iria ali entrar na sala, mas ele não comunicou a direção da instituição, ou seja, agiu errado. Ele trabalha com esse tipo de arte, ele faz essa arte pelo Brasil inteiro, né? Ele pinta sua cara de palhaço aí, faz essas apresentações pelo Brasil inteiro, mas agiu errado. Ele tinha que ter comunicado primeiro a instituição, tinha que ter comunicado o campo e falado, olha, eu trabalho com essa arte, eu faço isso, eu faço isso, eu queria me apresentar aí, eu queria uma oportunidade, né? Comunicado ao diretor, e o diretor iria comunicar a todos os professores, e todos os professores estariam cientes. Mas ele entrou de uma hora pra outra, sem avisar ninguém, entrou lá e já foi entrando na sala, de acordo com os professores, assustando todo mundo. Errado. Errou a instituição de não ter acionado a polícia militar no momento em que encontraram esse rapaz dentro da instituição, e errou o rapaz também, o homem aí, de ter entrado direto na instituição e não ter avisado ninguém de que iria fazer essa arte. Agora, eu chamo a atenção do senhor e da senhora, o senhor e a senhora que tem o seu filho ou sua filha na Unespar, a falta de segurança que tem ali na Unespar. Qualquer um pode entrar na Unespar, e nós estamos passando por um momento complicado. Estamos passando por um momento complicado, né? Um momento de chacina em colégios, a população assustada com isso tudo. Você já imaginou se fosse um louco que entrasse ali na Unespar? Você já imaginou se fosse um doido que fugiu do hospício e entrasse ali? É complicado a situação. Então, nós chamamos a atenção aqui da Unespar pra que dê mais segurança para os acadêmicos ali no local. Porque qualquer um pode entrar ali se fosse um louco que começasse ali a atirar em todo mundo e mais uma chacina. Hoje nós estaríamos falando aqui sobre algo diferente, né? Complicado, complicado. E olha, na tarde da última sexta-feira, a polícia da terceira companhia independente de Polícia Militar de Nova Londrina prendeu um jovem de 19 anos e outro adolescente de 17 anos pela prática de tráfico de drogas. Põe pra mim a imagem. Tá aí, ó. Olha só, você vai vendo. A polícia conseguiu apreender com eles dois invólucros de substância análoga à maconha pesando mais de 12 gramas, 25 invólucros de substância análoga à crack pesando mais de 7 gramas, 34 invólucros de substância análoga à cocaína pesando aí 19 gramas, uma balança de precisão. Tinha lá com eles também R$2.754,00 em dinheiro ali separadinho, né? R$1.000,00 em cheque. A polícia conseguiu apreender também o aparelho celular e esse veículo que você vai vendo aí, esse Golf Prata, que foi recolhido ao Pátio por pendências administrativas. Os dois detidos e todo esse material que foi apreendido foram entregues na 21ª Delegacia Regional de Nova Londrina pra adoção das medidas cabíveis, né? Chamo atenção aqui mais uma vez e falo sempre o belo trabalho que a terceira companhia independente de polícia vem realizando aqui na nossa região. Não é à toa, né? Não é à toa que nós cobramos sempre aqui mais policiais nas ruas porque é aquilo que eu disse e vou dizer sempre, né? Quanto mais policiais estiverem nas ruas patrulhando, estiverem nas ruas trabalhando menos bandidos vamos ter nas ruas porque quando a polícia começa a patrulhar, começa a pegar o efetivo realmente a bandidagem, ó, foge, né? Tá aí, põe pra mim as imagens de novo. Parabéns mais uma vez à terceira companhia independente de polícia por ter realizado essa super apreensão e ter detido esses dois indivíduos aí por tráfico de drogas ali em Nova Londrina. E olha só, na tarde do último sábado a polícia militar foi acionada na Vila Santa Terezinha, em Paraíso do Norte. Dá pra mim a imagem, por favor? Coloca essa imagem em tela cheia pra mim. Por favor, olha só que impressionante! A polícia militar foi acionada, então, na Vila Santa Terezinha, em Paraíso do Norte pra atender um acidente de trânsito envolvendo essa picape aí de uma empresa que entrega gás na cidade e esse outro veículo que você vai vendo aí. De acordo com informações do site Sampaio Só Notícias, aliás, mandar um abraço especial ao meu grande companheiro, meu parceiro Sampaio Só Notícias, graças a Deus desse acidente não houve vítimas no local, foi somente os danos materiais aí nos veículos. Você vai vendo, com o impacto da batida, a picape que realiza o trabalho de entrega de gás acabou capotando e o motorista, graças a Deus, saiu ileso ao acidente. Você vai vendo aí nesse vídeo aí o pessoal tentando virar a picape aí, revirando a picape, e agora fica o prejuízo, né? Fica o prejuízo pro dono do gás, que agora vai ter que arcar com esse prejuízo. E de acordo com informações aí do proprietário do gás, que entrou em contato com a nossa equipe, essa não é a primeira vez que o dono desse veículo se envolve em acidentes. Não é a primeira vez, de acordo com o dono do estabelecimento que entrou em contato com a nossa equipe. Aliás, mandar um abraço especial a todos aí de Paraíso do Norte pela audiência. Pessoal, uma audiência muito bacana aí em Paraíso do Norte. Obrigado pelo carinho, viu? E o proprietário aí desse gás, põe pra mim a imagem lá, o proprietário desse gás informou que, de acordo com ele, o motorista teria avançado a preferencial e teria batido contra o carro dele. Agora, a polícia vai ter que investigar pra ver as causas desse acidente aí. quem realmente teria avançado a preferencial ou o que teria acontecido. Mas o fato é que o impacto da batida foi forte. O impacto da batida foi muito forte e acabou capotando essa picape aí que faz entrega de gás ali em Paraíso do Norte. Perdão, Paraíso do Norte. E, ó, a cidade de Paranavaí tá virando uma selva, né? Tá virando uma selva. Esse ano me lembro que foi que pegaram... É, aprenderam uma onça aqui, né, produção? Aprenderam uma onça. Agora, um tamanduá foi encontrado num cemitério aqui em Paranavaí. Põe a imagem pra mim. Tá aí, ó, um filhote de tamanduá mirim foi encontrado na manhã da última sexta-feira no cemitério Recanto da Saudade, aqui no Jardim São Jorge. Saída pra tambuar ali, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava em uma dispensa utilizada pelos funcionários do cemitério pra guardar ferramentas. O filhote estava saudável e conforme a corporação foi capturado e foi solto em uma reserva próximo a Paranavaí. Filhote de tamanduá chegando aqui na cidade é aquele tal negócio também, né? Nós, seres humanos, nós começamos a invadir o habitat natural dos bichos. Né? Começamos a invadir o que acontece. Os bichos não têm pra onde ir. Aí os bichos automaticamente vão vir pra cidade, vão começar a invadir a cidade. Eu me recordo que lá no IP, acho que foi mês retrasado, né? Que conseguiram apreender uma onça, que ela estava lá em uma residência. Agora apreenderam aí o tamanduá. O que que vem mais por aí, hein? Que coisa! Põe imagem do tamanduá. Tá aí, ó, tamanduá, tamanduá mirim. Foi encontrado, então, na sexta-feira. E no cemitério Recanto da Saudade, lá no Jardim São Jorge. Fica ali na saída de tamboara, né, produção? Isso aí fica ali na saída de tamboara. É o homem invadindo o habitat natural dos animais. E aí dá nisso aí, né? Dá nisso aí. Gente, quero falar de coisa boa? Eu quero falar pra você da Capel Materiais Elétricos. Vai construir, vai reformar. Tá precisando de material elétrico aí na sua casa? Calma, passe na Capel e aproveite. Preços especiais pra você nesta semana. E eu garanto, na Capel eu assino embaixo. Lá é preço baixo, qualidade, atendimento, nota mil, tá bom? Economize lá na Capel Materiais Elétricos. Produtos revisados, produtos de qualidade, tá bom? Com garantia. Você encontra lá na Capel. Pode chegar lá no Vitor, nessa segunda-feira. Fala, ó, Vitão, acabei de assistir lá no Paranavaí em Destaque. Quero levar um descontão especial, que o Vitão vai fazer um precinho super especial pra você, tá bom? Capel Materiais Elétricos, aqui no Centrão de Paranavaí. E olha só o recadinho que eu tenho pra você. Na Capel Materiais Elétricos, você encontra tudo para iluminar a sua casa. De peças até decoração, para deixar a sua casa mais bonita. Uma loja ampla, moderna e com espaço de espera para melhor atender o cliente. Sempre com um bom atendimento, os melhores preços e um estoque completo pra atender você de Paranavaí e toda a região. Venha nos fazer uma visita. Capel Materiais Elétricos. Iluminando os seus caminhos. Gente, a semana passada nós trouxemos a informação de que após um bate-grade encontraram muitos aparelhos celulares que foi em Nova Londrina, né produção? Põe pra mim essas imagens, por favor. Põe pra mim essas imagens. Olha só, você vai vendo como é a rotina dos agentes penitenciários em todo o Paraná. Quando a pessoa chega pra visitar, a pessoa vai levar marmita, a pessoa vai levar comida, os agentes sempre revistam. E olha só o que os agentes encontraram neste caso aí. Dá uma olhada. Dentro do pacote de bolacha havia carregadores de celular e também dois aparelhos de celular, gente. Olha que absurdo isso. E aí nós perguntávamos aqui, né? Nós paramos pra perguntar e perguntávamos como é que esses aparelhos celulares chegam dentro dos presídios. Tá aí, ó, como é que chega aí, ó. Tá aí como é que chega. Os bandidos estão cada vez mais audaciosos. Neste caso aí, a polícia agiu rápido, os agentes agiram rápido e conseguiram identificar isso daí. Mas que criatividade também, né? Que criatividade dessa bandidagem, olha só. Eu costumo dizer sempre, se usassem essa criatividade pro bem, né? Mas eles utilizam essa criatividade pro mal. Olha só, você vai vendo aí, mas dentro do pacote de bolacha, gente, que coisa, né? Nem o pacote de bolacha escapa, né? E às vezes o pessoal acha ruim, né? Ai, mas a comida chega lá pro meu esposo, tudo revirado, né? É obrigação do Estado fazer isso aí. É obrigação. Todo mundo que entra dentro do mini presídio, ou que passa pelo mini presídio, ou que leva comida para os presos que estão lá detidos dentro do mini presídio, passa por uma revista, passa por essa revista pessoal aí. E tá aí, ó. E às vezes eles encontram esse tipo de coisa dentro dos alimentos mesmo. Me recordo que uma vez colocaram dentro de um chinelo, produção. Colocaram um celular dentro de um chinelo. Onde vai parar esse Brasil? Olha a criatividade dos imaginais. Colocaram um celular, te juro, um celular, produção. Um celular dentro de um chinelo. Que coisa, hein? Mas parabéns mais uma vez. Põe o vídeo lá de novo. Tá aí, ó. Parabéns mais uma vez a esses agentes que realizaram aí essa vistoria e conseguiram, né? Barrar esses dois aparelhos celulares, mas esses carregadores. Vamos seguindo com muita informação. Girando essa segunda-feira, deixando você bem informado, bem informado. Já quero mandar um abraço especial a você que tá participando com a gente. A você que tá aí mandando o seu recado. Obrigado. Obrigado mesmo de coração. Eu agradeço o seu carinho. Agradeço aí o seu abraço que você manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. O pessoal mandando muitas, mas muitas, mensagens de carinho pra gente. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo carinho que vocês têm com a nossa equipe. Quando a nossa equipe passa aí no bairro. O pessoal abraçando. Enfim. Obrigado mesmo. Nós estamos aqui pra lutar por você de Paranabaí, por você de toda a região. E levar a notícia muitas vezes que não é passada a você. Nós levamos, nós giramos aqui a região noroeste, trazendo muita informação pra você que tá aí do outro lado do computador. Pra você que tá do outro lado da sua telinha acompanhando aqui o Primeira Hora, tá bom? Vamos seguindo. E olha, na noite da última sexta-feira, a polícia militar de Marilena apreendeu um homem de 32 anos por perturbação de sossego. Tava todo mundo lá fazendo uma festinha. Põe uma música pra mim aí. Põe uma música de festa. Tem? Deixa eu pegar aqui. Raiban? Põe aí. Vai. Tava todo mundo lá. Vem com o bumbum, tam-tam. Vem com o bumbum, tam-tam-tam. Vai, mexe o bumbum, tam-tam. Vem, mexe o bumbum, tam-tam. De repente, o som chegou. Vai, mexe o bumbum, tam-tam. O som chegou. E parou. Pare! Foi todo mundo parar na delegacia por perturbação de tranquilidade. O som tava alto. A polícia militar avisou. Chegou no local, prendeu o responsável que foi parar na delegacia. Tá aí, dá a imagem pra mim. Tá aí, ó. Olha a caixa de som que a polícia apreendeu. Porque é assim, a polícia vai no local, né? Dá a orientação. Fala, olha, abaixa o som. Aí, se não abaixou, a polícia volta e prende. Foi o que aconteceu aí nesta festa. O homem ainda desacatou os policiais. Ele foi preso por desacato e tá na delegacia. Que coisa! Tava fazendo uma festinha ali, um somzinho meio alto, né? Vizinhada ligou. Mas também tem... Vou te contar uma coisa também, né? O que tem de vizinho que é chato também com esse negócio de som? Vou te contar, hein? É, meu querido. E não tem dessa, não. Ah, mas ainda nem a 10 horas da noite, não. A lei é pra todo mundo, meu querido. A lei não tem horário, não tem hora nada. A perturbação de tranquilidade pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. De manhã, tarde ou noite. Não tem horário, não, meu querido. E foi o que aconteceu aí nesse caso aí. Põe pra mim de novo a imagem. Tá aí, ó. Caixa de som foi apreendida e o homem foi encaminhado à delegacia de polícia. Isso foi lá em Marilena. Gente, agora um fato curioso que aconteceu na última sexta-feira. Inclusive, eu também estive lá. Dá a imagem pra mim. Tá aí, ó. Tá vendo essa vaquinha aí? Um rapaz estava andando por esse corguinho que fica ali nos fundos do Clube Campestre, em Paranavaí, e avistou essa vaquinha aí. Essa vaca aí, de acordo com informações, já estava aí nesse corno há uns três dias. Há uns três dias que ela estava ali sem comer. Se vocês virem o estado em que essa vaca estava, nós recebemos a informação e aí, eu quero agradecer aqui aos moradores do Jardim Central que prontamente atenderam, foram lá também, foram solícito, foram lá e conseguiram retirar a vaquinha desse local. Chamaram o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros esteve no local também, mas não pôde ajudar, né? Não pôde fazer nada porque o efetivo era muito pequeno. E como estava um tempo de chuva muito forte, eles tiveram que atender uma outra ocorrência, foram atender uma outra ocorrência. Da imagem da vaquinha, tá aí, ó, os moradores se mobilizaram. Aliás, agradecer aqui o pessoal do Clube Campestre, que cedeu ali o trator, cedeu a corda, né, pra retirar essa vaquinha e pra levar ela ali pra cima. Você vê o estado em que estava a vaca. Gente, como que tem, como que tem gente que pode ter um coração duro assim? Será que o proprietário desta vaca, ele não viu que a vaca estava faltando? Ele não deu falta da vaca, tem que meter uma multa grande nesse proprietário dessa vaca aí, por deixar o animalzinho nessa situação aí que você tá vendo na imagem. Olha só, que coisa, se não fossem os moradores ali do Jardim Central retirarem essa vaca e levarem a vaca lá pra cima, esse riacho que você tá vendo aí ia encher, e a vaca ia morrer afogada. Sorte que ainda existem gente de bom coração. Aliás, quero aqui agradecer o Jaison, é um morador ali do Jardim Central, que nos ajudou também, foi lá. Ele falou, ó, só vou sair daqui enquanto a vaquinha não estiver lá em cima, eu não saio daqui. Outros moradores também que esteve no local aí, que foram lá prontamente, mas tinham compromisso, tiveram que sair. Mas enfim, o fato é que agora a vaquinha foi recapturada ali, né, conseguiram levar ela pra cima do barranco, e agora a vaquinha está bem, né. Que coisa, parabéns à atitude de todos que participaram e que ajudaram no resgate dessa vaquinha. Apelidamos ela de mimosa. Tá aí, parabéns a vocês, tá bom? O que é que agora, produção? Vambora? Vambora! Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. A gente volta amanhã, terça-feira, a se falar aqui no Primeira Hora, com muita informação. Compartilhe o nosso vídeo, chama todo mundo pra assistir o Primeira Hora e ficar bem informado, bem informada comigo aqui, ó, começando as manhãs bem, né, em alto astral, em grande estilo, aqui no Primeira Hora, tá bom? Beijo pra você, a gente se fala, a gente se vê. Até amanhã, valeu!